E não tem como pensar em futuro sem pensar em educação. E a deficiência na educação de qualidade é um dos grandes problemas que a sociedade brasileira enfrenta. Isso é ruim tanto para a vida pessoal, das pessoas, dos cidadãos, mas também um entrave para o desenvolvimento do país. Por isso você vai conhecer agora um projeto de extensão do Instituto de Química da UFG que oferece aulas para estudantes de baixa renda, preferencialmente oriundos de escolas públicas. Olá, meu nome é Valéria Cristina, sou coordenadora do projeto de extensão Cursinho Federal de Goiás aqui da UFG. Vamos conhecer ele comigo? Estamos aqui no Centro de Aulas de Medicina Veterinária e Isotequia, onde acontecem as aulas do Cursinho Federal de Goiás. O projeto Cursinho Federal de Goiás é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás que tem como intuito oferecer aos alunos do ensino médio de baixa renda um cursinho preparatório para o Enem. Nesse projeto, nós temos professores e coordenadores que se disponibilizaram a trabalhar voluntariamente, atendendo toda a comunidade. Bom, quem pode fazer parte desse cursinho? São alunos que estejam cursando o último ano do ensino médio ou que já tenha terminado. Nós temos alunos de diversas regiões, que são de Abadiânia, Hidrolândia, Goianira, Trindade, Aparecida. Então, não importa de onde o aluno esteja. Basta ele querer estudar que as portas estão abertas. Através desse projeto de extensão, que os alunos de licenciatura podem entrar na sala de aula e ter uma amplitude maior, um contato maior com os alunos. Porque, na maioria das vezes, nós alunos de licenciatura não temos muito contato com a sala de aula. Então, o projeto de extensão possibilita ao aluno de graduação o contato com a aula e as novas experiências, as experiências de uma nova didática. E para o aluno, o aprendizado, com certeza, e também a aprovação no Enem. Como esse projeto, o Cursinho Federal de Goiás, pode contribuir para os alunos que participam? De uma certa forma, nós não trabalhamos só o método conteudista. Porque nós acreditamos que uma educação que liberta vai para além da sala de aula. Então, nós, professores e coordenadores, trabalhamos com amplas possibilidades. E todas essas atividades possibilitam aos alunos uma visão crítica, que eles possam amadurecer antes mesmo de adentrar numa universidade.